Após 12 rodadas realizadas, a Série B do Campeonato Brasileiro é a mais equilibrada desde 2006, quando teve início o sistema de pontos corridos. A diferença do líder para o oitavo colocado é de apenas 3 pontos. Mesmo com a derrota para o Bragantino por 1 a 0 na última sexta-feira, o Botafogo segue na primeira posição com 24 pontos. A América Mineiro, Bahia e Náutico também tem a mesma pontuação e campanhas idênticas, com 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, mas o Glorioso leva vantagem no saldo de gols. Vitória, Paysandu, além de Sampaio, Correia e Macaé, vem logo atrás brigando por uma vaga no G4. Até então, a menor diferença entre os oito primeiros colocados era de 6 pontos, registrada em 2006. Na ocasião, o Náutico somava 23 pontos e o Paysandu 17. A maior diferença aconteceu em 2013, quando a Chapecoense colocou 12 pontos de frente para o Boa Esporte. Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco, Palmeiras e Botafogo, que estão entre os 12 maiores do Brasil que disputaram a Série B na era dos pontos corridos, apenas o Timão, em 2008, e o Fogão, neste ano, conseguiram terminar a 12ª rodada na liderança. A pior colocação foi do Galo, em 2006, que após 12 partidas estava na 11ª colocação, com 15 pontos. Campeão em 2009, o Vasco é o único grande que não ganhou a Série B no atual formato, ao terminar em terceiro lugar em 2014. Em 2003, o Botafogo terminou na 2ª colocação, atrás do campeão Palmeiras. Mas assim como em 2005, quando o Grêmio conquistou o título, o campeonato não era disputado no sistema de pontos corridos.